Balsa do Rio das Mortes, e minha lenda tá aqui aí, o que você tá achando da nova fronteira que nós estamos cruzando pra ir pra Goiânia? Muito bom, diferente, é sempre conhecer novos horizontes, amigos aqui, muito lindo, queria morar na Márcia do Peixe, principalmente só peixe. Peixe? Agora iranha, né? A balsinha tá funcionando ali pra trocar. Vamos ver a questão de economia de quilometragem que vai dar pra Goiânia, mas deve ser muito bem pego. Geral, não é só eu. O Rio das Mortes, o Rio que nasce lá no Alto Araguaia, o Rio bem curtinho, e olha que coisa linda aqui, muito peixe, muito, muitas cobras também, muitas feras aí, né, pirarara, piraípa. Olha a margem aqui do Rio, minha balsa andando aí. Isso aí, minha linda aí, né? Então o sol tá muito grande, vamos ver lá. Até mais. Tchau. Tchau.